Saudosa Tarde Abram as caixas do seu passado Vê quanta história tem pra contar Cantigas de roda pra dançar ciranda Fila de meninas pra passar anel Boi da cara preta pra pegar criança Pião de madeira, bola de papel Bola de gula, de mãe de rua, cabra cega Esconde, esconde nas penumbas do ar Amarelinha, quatro cantos, pega, pega Arroz queimado e muita história pra contar Abram as caixas do seu passado Vê quanta história tem pra contar Me lembro quando era criança Meus medos não eram reais Corria de medo do bicho papão Bons tempos que não voltam mais O tempo passa, pouco a pouco a gente cresce A infância se esvanece, cada copa um seu jardim Mas lá no fundo todo mundo é uma criança Puxa os fios da lembrança e vai brincar de ser feliz Abram as caixas do seu passado Vê quanta história tem pra contar Saudosa tarde Jardim feito em flor Os tempos relembro sentado ao chão No instante em que o sol vai se pôr Abram as caixas do seu passado Vê quanta história tem pra contar Cantigas de roda pra dançar ciranda Fila de meninas pra passar anel Boi da cara preta pra pegar criança Peão de madeira, bola de papel Bola de gula, de mãe de rua, cabra cega Esconde, esconde nas tenundas do luar Amarelinha, quatro cantos, pega, pega Arroz queimado e muita história pra contar Abram as caixas do seu passado Vê quanta história tem pra contar Me lembro quando era criança Meus medos não eram reais Corria de medo do bicho papão Corria de medo do bicho papão Bons tempos que não voltam mais O tempo passa pouco a pouco A gente cresce e a infância se esvanece Cada copo no seu jardim Mas lá no fundo todo mundo é uma criança Puxa os fios da lembrança e vai brincar de ser feliz Abram as caixas do seu passado Vê quanta história tem pra contar Abram as caixas do seu passado